Eu, na verdade, gosto de como isso funciona. Que diabos? Amiga bem burra Somente nós dois tão normal Aqui não tem ninguém Vem na afterparty Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na afterparty Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa a tua amiga bem burra Somente nós dois tá normal Aqui não tem ninguém Já chegaram todos no vibe Uns quantos atos tem no bar Enquanto ela só quer dançar Amiga dela quer chupar E falamos direto no assunto Agora já não bebo muito Muito menos bem consumo Se for moleques eu consumo Mais de 3 anos a viver da drena Você sempre não entende Nossa língua não perceba Hoje não atendo ninguém Tô a viver Tentando então romper Não vou morrer Enquanto eu estiver de ver Vem na afterparty Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na afterparty Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa a tua amiga bem burra Somente nós dois tá normal Somente nós dois tá normal Quem não tem ninguém Apaga a luz Apaga a luz vai tocar o DJ Shandy Deus apagado é perigo Molex Club não pode beber Pacardi É moleques que eu prefiro Ninguém quer passar mais Pra semana tem mais Fiquem atentos Fiquem atentos que eu vou vos convidar Pra minha afterparty Toda a gente tá a vir E sabes que quem não vier ficou Vem na afterparty Toda a gente tá a vir Toda a gente tá a vir Tu não sei mas eu hoje não atendo Vamos desmarcar de surra Deixa a tua amiga bem burra Somente nós dois tá normal Aqui não tem ninguém Tchau 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 Chaminé 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 Boe de fumar tipo Chaminé Boe de pita-se pra um cabare Me pita tanto tipo tá vendê Nem consigo me manter de pé Eu faço um baby enquanto a baby bebe Eu tô nas nuvens nem comprei bilhetes Eu tô no topo de par e de gente A baby chupa eu tô e de gente Eu tô ressacado a cozinhando tudo E na minha cabeça tem uma sopa de letras Moda, vita, vita nesses negros Que esses caminhos que eu ando não são parceletas Hey, chamina, chamina, cintos de acústica, sacos de pele Sou tão estiloso, pareço um modelo Tô sempre no topo de fator e fiel Hey, tenho tudo cobertivo Hey, drogas sem um gosto de whisky Hey, sou mais novo sem juízo Hey, tenho um copo cheio de whisky Hey, duas noites sem dormir Relaxado parece que todos os dias é domingo Só do chavo não percebo que o tom diga que é domingo Eu não posso ficar com toço, vivo muito a coda in Eu não canto o que tu queres ouvir Só canto sobre aquilo que eu vivo Garrafa minada me deixou ativo Eu posso comprar tudo o que eu nunca tive Eu fiz uma santa tornar-se o meu bicho Rope o bicho por depois do videoclip Dormiu no meu clip, semana seguinte Ela fez o teste, mas deu negativo e sem positivo Eu tenho trocas no estúdio Dizem que eu roubo e não estudo Pedras no copo eu misturo Em vez de pouco eu pus tudo Só quero joias de ouro Eu sou brilhante no escuro Eu tenho... Eu tenho cani de furo Semino 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 Mais Tempo Desperador Tchau.